Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao episódio 9 de um diário de um álbum, ok? Hoje nós vamos fazer uma dinâmica super legal que eu tava querendo muito fazer aqui no YouTube que vocês vão ver, vai ficar de... Eu queria ter, não sei se é possível fazer isso, mas pra essa música... é ter um vidro quebrado. Tô viajando muito apássimo, ou pode relembrar um coração batendo. E aí eu pensava, assim, só efeitos. E tipo, no final, tipo, um negócio tipo assim... No momento não vou aguentar, não consigo respirar, minhas mãos estão tremoradas. Eu acho que se quiser... Ela não vê... 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 O que é isso?